No próximo final de semana, acontecerá a segunda Copa Furacão da Amazônia, na cidade de Rolim de Moura. E a abertura oficial acontecerá no sábado, às 19h30, no estádio municipal. A expectativa é enorme, é a terceira Copa que a gente organiza, a segunda Copa Furacão, aqui no nosso município. E esse ano, uma Copa ficou com muita credibilidade, então esse ano tem muitas equipes participando, equipes do Mato Grosso, do Acre, de Rondônia, e a nossa expectativa é boa, é a melhor possível. Eu creio que vai ser uma das melhores Copas do estádio de Rondônia, e o nosso município vai estar recebendo essas equipes aqui. A gente está a todo vapor na preparação, a gente sabe que é uma Copa que vai ter adversários à altura, escolinhas muito bem estruturadas também, participando da Copa, mas para a gente é muito gratificante participar, organizar. Tenho certeza que, se Deus quiser, vai ser um sucesso como foi as outras também. São 60 clubes que vão estar na disputa, do estado de Rondônia e Mato Grosso, e todos serão observados por Olheiros, do Flamengo, que será uma disputa única para essa garotada. Aí nós temos Tangará da Serra do Mato Grosso, Comodoro, Pontes, Lacerda, Cáceres, São José do Quatro Marcos, e nós temos aí Porto Velho, que está vindo com as principais escolas também, de Paraná, Arquemes, Espigão, Vilhena, enfim. Abrangiu tudo aí as principais escolinhas do estado e a gente está nessa luta. Agora essa semana é uma semana definitiva para a gente organizar um pouco melhor a Copa, para que a gente possa estar recebendo aí de braços abertos do nosso município essas equipes que vão vir participar da Copa. Nós estamos participando em todas as categorias, né? Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16. Nossas equipes estão há muito tempo juntos já, essa garotada, acostumada a jogar, acostumada a conquistar título, né? E tenho certeza que nós vamos fazer bonito na Copa, né? Para que o torcedor possa ir lá acompanhar as entradas todas francas. Eu quero frisar que a gente vai ter jogo no estádio de Cassolão, Nova Estrela, no campo do Enéas, no campo do DR e no campo do Paraná. Então tudo sem custo para a gente, né? O pessoal tudo colaborou mesmo. A gente só está organizando a limpeza dos campos, cortando, organizando, marcando o campo, né? E na próxima sexta-feira as equipes começam a chegar já à noite. Pela manhã a bola já vai rolar e sábado às 19h30 nós teremos a grande abertura, né? Observadores do Flamengo acompanhando a nossa competição e tenho certeza que vai ser aí quatro dias de muita competitividade. Zanetti também falou sobre a premiação deste ano, que será diferenciada. A gente vai ter a premiação em primeiro e segundo lugar, né? Troféu e medalha, artilheiro, melhor goleiro da competição. Temos aí 10 mil reais para dividir em quatro categorias, onde nós vamos estar transformando esse dinheiro, esse valor para o campeão em material esportivo, né? Então a gente não vai entregar dinheiro, vai transformar em material esportivo para que a escolinha possa usar. Então é uma competição muito atrativa, né? É uma pena que a gente não consegue atender mais escolinhas, né? Senão a gente conseguiria fazer com quase 100 equipes. Então a gente teve que escolher, por isso que eu falo que o nível vai ser alto, né? Porque a gente escolheu a dedo as escolinhas que vão estar participando. Então é muito importante, muito gratificante ser o organizador dessa Copa. Mostra a nossa credibilidade aí, o tanto de escola querendo participar. E eu tenho certeza que se Deus abençoar e Deus quiser, nós vamos estar fazendo uma excelente Copa. A preparação da Escolinha Rolim para a Copa está diferente e mudou a forma de treinamento, fazendo mais amistosos. A maneira de trabalhar, devido a essas minhas viagens que a gente está fazendo, esses estágios, esses conhecimentos com os grandes clubes, a gente entendeu que precisa melhorar um pouco no trabalho de rendimento. Então nós já estamos fazendo aí há quase dois meses o trabalho de alto rendimento com os garotos. Os treinamentos quase todos os dias, intercalados aí, com vários tipos de treinamentos. Então assim, o ano passado nós conseguimos ser campeão em duas categorias, né? Fomos terceiro em duas e fomos campeão em duas. Esse ano vai ser mais difícil o nível, né? Por isso que a gente já está nesse vapor todo aí, treinando, organizando. Como você falou, fizemos amistosos em Pimenta Bueno com uma equipe também que vai vir para a Copa Furacão. Então assim, eu sei que nós hoje no estado somos referência no estado, né? Já estamos atingindo aí boa parte da região norte, né? Então nós temos que fazer bem, representar bem. Lógico que de repente a gente talvez não consiga ser campeão aqui, você sabe como que é o esporte, futebol. Mas assim, vamos brigar para chegar com certeza de igual para igual com as outras equipes. Lógico que de repente a gente vai vir para a Copa Furacão.